Meu Deus, que coisa mais linda! Buonasera, Milano! Buonasera porque a gente acabou de chegar e a gente chegou, era 5 horas da tarde, já começa o Buonasera, Buonanotte! A gente veio de Florença, tchau! 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 Da estação de trem, a Milano Centrale, que eu achei linda, maravilhosa, olha só! Até aqui no hotel foi, sei lá, 15 minutinhos de Uber, deu 15 euros, 18 euros, deu 18 euros. A gente está no Sitting Deep The Rooms, fica aqui na região histórica de Milão. Eles deixaram aqui um welcome drink para a gente, olha só, dá um gole para cada um. Ai não! Próximos dois dias estaremos aqui. Vamos passear! Vamos passear! Vamos passear! Milano é como se fosse São Paulo da Itália. É, São Paulo da Itália. O centro econômico. As ruas estão desertas, os milaneses vão para a praia porque é mês de férias deles aqui, né? Agosto, começa no final de julho e vai até o fim de agosto. Eu só vou acreditar que ela fica vazia de verdade se a praça estiver vazia. é. Meu Deus do céu, a gente virou a esquina, eu só soltei um palavrão e falei que coisa mais linda! Eu acho que essa foi a que eu fiquei mais emocionada, acho que eu sempre quis conhecer por isso. Assim, ela levou 500 anos para ser construída, a gente não vai visitá-la hoje só mesmo para ver assim de pertinho, porque a gente vai visitá-la amanhã, ela vai subir lá no terraço dela e tal, mas só de estar aqui pertinho já é muito emocionante, né? E nessa praça aqui, que é a Piazza del Duomo, ali ó, tem a estátua equestre do Vittorio Emanuele II, primeiro rei da Itália unificada e essa daqui atrás, esse arco ali, é a famosa galeria. Vitória Emanuele II, um dos primeiros shoppings do mundo! Temos Gucci, temos Prada, temos... Não, não, eles tem! É, eu não tenho nada! Tem Gucci, tem Prada, tem Luísa Spagnoli, conhece a Luísa Spagnoli? Tem também! O que que isso faz? Diz que dá sorte, aqui todo chão é de mármore e aí, se tu pega, aqui tem o touro, um dos símbolos do zodíaco. Tem que pegar... Olha, tá até gasto aqui ó, girar em cima das bolinhas do touro. Com o calcanhar amor, com o calcanhar. Gira! Tem que girar! Ah, mas que girada cheia de estilo! Amor, dá pra girar uma vez? Dá azar se ficar girando mais? Dá! E agora a gente está indo em direção a Yazzadella Scala, onde tem uma estátua do Leonardo Da Vinci! Fica do lado da Galeria Vittorio Emanuele e aqui a gente tem uma estátua em homenagem a Leonardo Da Vinci, o grande, gênio, mas que vocês devem estar se perguntando quem são esses carinhas aqui embaixo, né? São todos discípulos de Leonardo Da Vinci e o nome deles tá bem embaixo, por exemplo, esse daqui é o... de Antonio Biotráfico. Pegou o nome mais difícil. Por que que não podia ser aquele outro lá, o Rafael não sei das quantas? Ah é, vamos beber agora, né? Vamos na terraza Perol. Olha, a gente tá aqui na frente da Duomo, aqui é a Galeria Emanuele e o terraza Perol é naquelas umbrellas ali, ó. Ali o laranjadinho, né? Guardaçóis ali, ó. O Spritz é feito ou com Aperol ou com Kampai. Soda, fraseco, um pouquinho de laranja. E o bar como é que é? E o bar é lindo, é super moderno assim e tal. E aí a gente tem uma bichinha mais ou menos assim, né? Olha isso. Olha porque que eu apanho em casa, faz um muque aí. Tu é louco, bicho? Abelha picou aí? Sim. A entrada custa 15 euros. Na verdade a entrada dá direito a uma bebida e aperitivo. eles trazem vários petiquinhos. E aí as outras bebidas vão custar 11 euros cada um. Ó, e o Luiz tá ali, ó, falando com venezianos. Eles são de Veneza e tão sugerindo alguns restaurantes pra gente. Legal, né? Legal, legal, legal! essa primeira visão de Milão. Agora vamos procurar o jantar? Vamos. La Regina? Da Regina. 1985. 1985? Da Regina, desde 1985. Tem os antepastos que começam em 6 euros e aí vai subindo. Da Omari, por exemplo, uma salada de 18 euros. Vou pegar o carbonara. Olha, e tem opções sem glúten. Tem pizza, pizza gourmet, spaghetti meatball. O Luiz falou que veio numa toquinha de cozinha aqui. O pão. Aí uma coisa que eu não achei tão boa na Itália. Na Itália, o pão. E aí, o que você faz? Não sei. Não sei. Ele vai trazer... Ah, agora entendi. Ele vai ralar o queijo ali, ó. Eu achei que ele ia solucionar meu problema. Mas ele só te deixou o queijinho. Aí o queijo fica todo preso ali, ó. Deixa eu ver. Não, tá caindo. Ah, tá caindo. Vai. Come o queijo que é melhor. Daqui. Último pedacinho do queijo. Deixa eu comer. Hum, põe do lado. Não há um monte, filho. Joga na cabeça de alguém, então. Hum. Mas ficou bonito, hein? Só não é prático. Já tô pagando carbo pra ele ralar o queijo, ele quer que eu... Ele ainda tem que ralhe, né? Muito bom. Tô suando de tanto que eu comi. O preço é esse que vocês estão vendo. R$ 56,50. Eles dão cobram. Um espumante, né? O prosecco que vem antes. Salute! Ele ganhou uma foto. Graças! Graças, graças! Ele tava quietinho. De repente a gente levantou e ele... Foto, foto, foto! Daí ele, né, tirou foto comigo e foi lá e beijou o Luiz. E bateu uma foto com o Luiz. Mas o atendimento aqui é muito legal. E a comida é muito boa, muito boa. Tcharam! Já é outro dia em Milão. Já estamos prontos pra aproveitar a cidade. A gente vai começar pelo Duomo de Milão. Vamos visitar por dentro a Catedral. E vamos passear por Milão, conhecer cada cantinho. E depois a gente vai pra Navigli, que é o bairro dos Canais de Milão. Onde tem um aperitivo sensacional. Buongiorno! Buongiorno principessa e principessos! Não sei se é assim que se fala. Eu pedi o meu com leite de soja. Luiz é normal. E eu comprei esse Diet Protein Shake aqui também. Esse pãozinho aqui, ó. Sem glúten, sem lactose, integral. A gente achou bem legal. Aqui tem bastante a comida saudável. Manja que de família. Deu R$9,85 tudo. Paz! Não, puxa as carças aí. O Luiz falou que precisa de um cinto. Aí agora, só pra ele ser besta, ele falou que vai comprar lá na Hermes da Vitória Emanuele. Voltamos aqui pro Duomo de Milano. E agora sim, a gente vai conhecer a Catedral por dentro. E vamos subir lá no terraço. A gente já comprou o nosso ingresso antecipado. Tem um furafila que você pode comprar antecipado. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês também darem uma olhada se quiserem comprar o mesmo acesso que a gente comprou. A gente ia entrar na Catedral primeiro, mas um dos fiscais disse que é melhor a gente subir no terraço primeiro. E depois descer pra Catedral que tem já um acesso interno. Não trouxe o lenço porque eu não queria ficar carregando. Então tive que comprar um. Ali no Ticket Office eles vendem por 2,50 euros. Mas se tinha fila, a gente comprou por 2 euros esse descartável na rua mesmo. Música Música E a gente escolheu a escada. Vamos conhecendo como é a parte de história. É. Ela não sabe nada inocente. É muita escadaria pra subir aqui no Itália. Mas eu tô dando uma relação aqui. É, tá tranquilo. Música 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 Olha, em cada ponta tem uma estátua. É incrível. Sério, muito detalhe. Olha isso gente. Tem estátua dentro do mármore. Ou seja, imagina a trabalheira que deu pra fazer isso aí. E não é um. Só na parte externa são 2.300 estátuas. Música 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 Essa catedral aqui demorou 400, 500 anos pra ser construída. Muito tempo, muito dinheiro também, porque ela é toda, é sério, do teto ao chão de mármore. Não tem um pedacinho dela que não seja de mármore. E ela é toda trabalhada. Isso que me encanta, porque, assim, é, aqui tem estátua. Aí ela é trabalhada no mármore. Daí tem mais uma estátua. Daí tem mais um anjinho. Daí tem mais uma cabecinha. Outra cabeça. É sério, outra cabecinha. É toda trabalhada na beleza. É muito, é toda trabalhada na beleza. É sério, é muito, 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 muito linda. Música E olha como é tudo mármore também aqui, o telhado. Essa é a minha catedral queidinha, assim. Eu sou apaixonada pelo Duomo de Milão. Até hoje, Duomo de Milão, a igreja em si, ela tem uma marmoraria. É a única catedral do mundo que tem uma marmoraria própria para fazer trabalho de restauração quando necessário. Eu sou apaixonada pelo Duomo de Milão. Música Olha o tamanho dessas colunas aqui, ó. Eu acho que precisa de uns cinco homens para abraçar ela. E ela é toda de vitrais. E aí a luz do sol entra pelos vitrais e eles ficam super coloridos. Música O Luiz está me chamando de Superman, que eu estou com uma capa de Superman. Deixa eu comentar. Música Como era para eu ter vestido o meu avental. E eu fiz uma capa de Superman. Era para ser um vestidinho, ó. E agora vão vender? Dois euros. Dois euros. Música E essa fachada aqui, ela foi terminada em oito anos. Porque Napoleão queria autocoroar-se aqui dentro também. Ele fez isso lá na Notre Dame em Paris. Mas quando ele dominou a Itália, então ele falou, vamos terminar logo essa catedral que eu quero me coroar aqui dentro. Música Ali nesse ponto, é o ponto mais alto da Duomo. 107 metros de altura. E está Santa Madonina, que é a padroeira de Milão. Música Música Milão é uma cidade especial porque ela consegue juntar o antigo com o super moderno. Um exemplo disso é esse telão de LED ali na catedral. Agora a gente vai em um rooftop que se chama Il Bar. Juci Bar Coral. Mais sushi. Mãe Shandong. Tem vários restaurantes e bades aqui. Food Hall, 7th floor. Rinascente. Esse é o nome do prédio. Inarivo. Inarivo. Oi, carequinha. Carequinha é a tua mãe. Eu sou o cabelo de asfalto. Aqui. Olha que legal, gente. Música Todos esses docinhos ou petisquinhos são para os cachorrinhos. Tem macaroons. Tem donuts. Temos biscoitinhos tipo Oreo para doguinhos. Tem um bloco para doguinhos. Música Música E esse daqui é o Il Bar. Que eu super recomendo aqui em Milão. É muito gostoso. Sério. Para vir fazer, eu acho que um happy hour à noite. É muito legal. Mas é também antes do almoço. Tomar um drinkzinho e almoçar aqui. A gente vai almoçar. Música Mas... Essa vista aqui é outra maravilhosa, né? Tem a do Terraza. Terraza Aperol. Que a gente foi ontem à noite. E essa daqui que é muito, muito, muito legal também. Então vale muito a pena. Música 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 Olha quanta coleira legal. Para os doguinhos. Para os dogos. Mas eu não achei que os preços são bons. Aqui não. Achei caro. Por exemplo, uma coleira dessa daqui, ó. Custa 69 euros. A gente pagou lá no Canadá, de spikes do Sebastião, acho que uns 15 dólares, né? Olha que lindo. Isso aqui é pelo negócio de plástico, assim. Olha. 21 euros. É plástico isso daqui. Mas é pelo design, né? Estamos em Milano. Vai aonde? Com essa sacolinha aqui do Renascente. Já fez compras? Tá. Luizão, pode ver uma luzinha que já vai comprando já. Eu tive que comprar um cinto que as carças estão caindo. As carças estão caindo. Daí ele comprou um cinto aqui, ó. De couro italiano. Música Super elegante você fazer isso no meio da rua. Né? Vem cá agora. Xebatada. Xebatada. Esse é o quadrilátero da moda. Ele fica entre as ruas Manzoni, Monte Napoleone, Via Dalla Espiga e Corso Venecia. Então, dentro desse quadrado, por isso que é o quadrilátero da moda, que estão... São as lojas mais lojas, né? Vocês já tem o cinto. Agora a gente vai pro quadrilátero da moda, comprar o restante do look. A carça. A carça do Nerso. O sapato do Nerso. Música Descobrindo esse gelato aqui. E eu vou falar sem medo. O melhor que eu já fiz na minha viagem na Itália. Meu Deus, é muito bom. A gente pegou a de pistache com chocolate. O chocolate deles é dark chocolate. Mas não parece que o chocolate é amargo. Música Depois de tomar um gelato de quase 200 anos, a gente tá aqui passeando por essas ruazinhas, né? Que só tem Hermê, Prada, Versace, Doligabana, Colt, Cartier. Poxa, que pena da fechada. Eu ia comprar pra você. Essa loja é muito feia, né? Música Chegamos ao castelo Esforcesco, que leva o nome da família Esforza, que foi governante aqui de Milão no século 14, mais ou menos. O governo deles ficou bem marcado pela concentração de poder e fraude. Ou seja, não eram muito gente boa, não. E hoje o castelo Esforcesco, ele tá fechado, porque hoje é segunda-feira, mas você pode visitá-lo, porque ele tem muitos museus, tem muitos túneis secretos ali por dentro dele. A gente não vai fazer porque hoje está fechado. Música Aí você falou assim, ah, a gente vai em agosto, final de agosto e tal. Eu falei, amiga, vamos seguir o roteiro dela que tá ótimo. Olha só, gente, encontrei aqui duas seguidoras que viram nossos roteiros, a Michele e a Juliana. Elas estão seguindo praticamente, assim, o roteiro começou. É, não falou. Não, eles estão seguindo, olha, arriscam o roteiro. Não, é muito legal. E fora a casa a gente se encontrou, né? É, mas a gente encontrou pessoas em Roma também, que viram o vídeo e estavam fazendo roteiro. Em Roma. Em Florença. Então, a gente queria muito ir lá ver a última ceia de Leonardo da Vinci, que tá no evento de Santa Maria della Grazia, mas hoje, segunda-feira, está fechado e eu sugiro que você compre o seu ingresso antecipadamente, porque quando a gente foi ver, um mês antes, já não tinha mais. Eu até digo isso no vídeo de roteiro que eu já publiquei aqui no canal. Então, se você ainda não viu, dê uma olhadinha, eu vou deixar o link aqui na tela pra você. E agora a gente tá indo pra Navigli, que é o bairro dos canais e dos aperitivos. É o melhor lugar pra fazer um aperitivo aqui em Milão. Navigli. Bora lá. Esse canal aqui é o Navigli Grande. Ele nasceu pra ligar Milão à Suíça e por ele também vinham todos os mármores pra construção da Catedral de Milano. E quem ajudou a construir esses canais aqui de Navigli, do bairro Navigli? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Leonardo da Vinci. E aí a gente vai dar mais uma passadinha aqui por Navigli. Que agora no Sunset, na verdade o aperitivo aqui começa às 6 horas da tarde. Então você pode vir nesse horário que você paga a bebida, tem um valor específico. E aí eles te trazem aperitivos, comidinhas. Esse é o aperitivo italiano. O mais legal é que aqui você paga 11 euros por pessoa pra bebida. Você compra a bebida por 11 euros. E tem direito a comer todo esse bife. Tá bom pra você? Pra mim tá ótimo. Adorei super indico. E tem muito barzinho bom assim. Então assim, eu acho que escolha quem é mais a sua cara e aproveite o aperitivo aqui de Navigli. Pronto! Já estamos de volta no hotel. Vamos finalizar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do nosso dia em Milão, né? Dos nossos dois dias em Milão. A gente fez com muito carinho, com um máximo de detalhes que a gente pôde mostrar pra vocês. E a gente colocou aqui no vídeo. Enfim, agora vamos para Verona e depois Veneza. Então eu espero que vocês continuem acompanhando a nossa trip aqui pela Itália. E que estejam gostando e curtindo também. Um beijo! E até o próximo vídeo. Até Verona! Tchau! Tchau! Tchau!